O maior treinamento da Marinha do Brasil no Planalto Central. A Operação Formosa reuniu 3.500 militares das três Forças Armadas em um campo de instrução a cerca de 100 quilômetros da capital federal. A Formosa proporciona um clima bem atípico, um clima que é muito parecido com o desértico e a ambientação com esse tipo de clima favorece o nosso treinamento. Isso capacita a gente a estar atuando em qualquer área do território nacional. Eu fiquei muito feliz em estar participando da Operação Formosa e muito feliz em participar do salto operacional. Eu fiz dois saltos durante a operação e esse da demonstração foi muito especial porque foi a entrega da bandeira do Brasil. A operação contou com carros lagartam tíbios, aviões, helicópteros, aeronaves remotamente pilotadas além de obuseiros de artilharia e lançadores múltiplos de foguetes astros. Trazer essa quantidade de fuzileiros navais e marinheiros do Rio de Janeiro para cá, ou seja, cerca de 1.500 quilômetros, trazendo cerca de 3.500 militares é um tremendo desafio, especialmente pela quantidade de equipamentos, viaturas, veículos blindados que nós trazemos. A Força de Fuzileiros da Esquadra é uma força capaz de atuar no país e no exterior com as suas características de pronto emprego, caráter expedicionário e capacidade anfíbia. É particularmente de interesse da sociedade ter forças armadas prontas para emprego nas suas diversas vertentes de defesa da soberania, de emprego alimentar da força e de operações benignas. A Operação Formosa chegou ao fim no dia 10 de agosto, com uma demonstração operativa para autoridades civis e militares. O que a sociedade pode esperar é sempre muito comprometimento, muita dedicação e muito empenho. Não é à toa que essa operação, simulada aqui, a Operação Amfíbia, é a operação de maior atrição de todos os tipos de operação naval, porque os fuzileiros navais são comprometidos, a Marinha é comprometida e essa combinação da força de desembarque com a força de tarefa anfíbia torna a Marinha do Brasil uma Marinha com capacidades únicas no mundo. Posso, com segurança, confirmar o grau de preparo dos nossos fuzileiros navais, além da excepcional integração e interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras, atuando de forma conjunta, característica essencial das operações militares da atualidade, as nossas forças encontram-se preparadas para defender a nossa soberania e a liberdade da nação brasileira.